E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? E aí, meu irmão? E aí, que eu já dou, meu irmão? E aí, que eu já dou, meu irmão? Ó, deixa lá, pô, não vai carrar. Daqui a pouco eu vou decimar. Deixa lá, pô, vamos lá. Ó, daqui a pouco. Até vai filmar aqui pra ver. Massa, pô. Tem um pouco de de cima? Hã? Tem um pouco de de cima? Não é? Caraca, ficou massa, velho. Corregando, meu irmão. Trouxe, mano, eu vou tá morto. Agora é nova, né? Tchau, tchau.